O Norte do Paraná deu um tiro no pé ontem à tarde. Os homens chegaram armados e com um martelo eles quebraram o vidro ao lado da porta giratória. Eles renderam seguranças e clientes e pegaram os malotes de dinheiro. O bandido que estava a cobertura na porta da agência se atrapalha com a arma e dá um tiro no pé. Na hora da fuga ele sai da agência mancando. 30 mil reais foram roubados, duas pessoas foram presas, dois bandidos. Um foi preso ontem e o que deu tiro no pé foi preso agora há pouco porque ele deu entrada no hospital. Esse é o segundo assalto a essa agência em três meses.